A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, espero que vocês estejam bem. Nesse vídeo eu vou mostrar pra você o ritmo mais usado do mundo aí no violão. É o ritmo mais útil, né? Você consegue tocar muita música com ele, mas muita música mesmo. Louvores, né? Principalmente pra quem toca na igreja. Você vai ver que esse ritmo, ele fica bom em praticamente todas as músicas. Até músicas que não usam esse ritmo, né? É uma música tocada com outro ritmo, uma outra batida. Você consegue tocar com esse ritmo e fica muito bom. Então, se você é novo ou nova por aqui, seja bem-vindo, bem-vindo. Inscreva-se no canal se você gosta de violão. Esse é o canal certo. Então, pessoal, vamos lá. Olha só, eu escolhi aqui alguns louvores pra gente praticar com esse ritmo. Só pra gente praticar com um pouquinho, treinar aqui, né? Ritmo, batida, né? Cada um fala uma coisa, né? Ritmo, batida, pegada, e é tudo certo. Cada um chama aí o nome, tá tudo certo. Escolhi alguns louvores aqui conhecidos, mas na hora que você for tocar, você vai conseguir tocar outros. Esses louvores que eu peguei aqui é só pra gente dar uma praticada, né? Pra gente treinar um pouco aí, pra gente não ficar só na batida aqui sem tocar louvores, sem tocar música nenhuma. Mas é lógico, pra você fazer com outras músicas vai ser a mesma coisa. Esse ritmo aqui também serve pra guitarra. Talvez você tá assistindo aí, né? Você toca guitarra, não é violão, mas esse ritmo aqui também serve. Então, pessoal, olha só. Se você também quiser, tem uma folha, pessoal, olha só. Ela tem seis ritmos, seis batidas, né? São os ritmos mais usados aí. Com esses ritmos aqui, você já consegue tocar muita coisa. A maioria das músicas usa esses ritmos aqui. Essas batidas são as mais usadas. Essas batidas aqui tá no papel. Se você quiser adquirir uma cópiazinha dessa aqui, é só você chamar no WhatsApp. O WhatsApp tá aí no canal, em algum lugar. Eu, no link, no vídeo. Ou perto do perfil, perto da foto aí, né? No perfil vai estar lá o WhatsApp. Você chama lá que alguém vai te responder um valorzinho pequeno, um valorzinho simbólico. E você vai receber uma cópia dessa aqui. Pra você estudar aí no celular, no computador ou no tablet. Ou se você quiser imprimir, imprimir aqui no papel, como eu fiz aqui, ó. Leva numa lan house, numa papelaria. E vai imprimir e vai ficar dessa maneira que eu tenho aqui. Aqui são os ritmos, né? O nome dos ritmos com as setinhas. Muita gente gosta de praticar olhando setinha. E aqui tem seis ritmos. Chama no WhatsApp lá depois que acabar o vídeo aí, que alguém vai te responder. Se você gosta de aprender com setinhas, essa folhinha aqui vai resolver a sua vida aí. Tem seis ritmos diferentes, né? Não tem acordes aqui. Aqui a pegada, o foco é o ritmo, né? Mas você pode aplicar com qualquer acorde que você quiser. Você pode praticar esses ritmos aí, usando a tonalidade Sol, Lá menor, né? Pra você tocar música, tocar louvores, né? Então, depois chama no WhatsApp lá. E vamos aqui, vamos aqui. Olha só, pessoal. Esse ritmo, como eu falei, é muito usado em várias músicas, né? Vamos pegar aqui uma sequência muito usada, que vai ser um Lá menor. Fá, Dó e Sol. Show de bola. Fá, Dó e Sol. Show de bola. Agora vamos aqui, pra pegada aqui, ó. Esse ritmo, ele é muito simples de tocar, muito usado. Só que tem alguma dica que eu quero passar pra você aqui, ó. Se você olhar, você vai tocar assim, ó. Baixo. Baixo. Cima, cima. Baixo, baixo. Mas tem algo aqui que muita gente comete, um erro que muita gente comete. Eu vou mostrar pra você aqui, pra você não cometer esse erro. E essa dica vai ser pra você fazer com outros ritmos, né? É um ritmo de pop lento, esse aqui, né? Então, ele vai ficar assim, ó. E eu vou te mostrar a dica, já, já. Ó. Baixo. Baixo. Cima, cima. Baixo, baixo. Porém, você não vai fazer dessa maneira, ó. Muita gente faz assim, ó. Está errado. Por quê? Se eu faço dessa maneira, eu só estou movimentando a mão. Aqui que mostra o segredo, ó. Eu só estou movimentando a mão quando eu for tocar. A comparação, ó. Ó. Parei a mão. Parei a mão. Quando, na verdade, a maneira certa pra você fazer isso, é você não parar a mão. Você fica o tempo todo. Baixo, cima. Baixo, cima. Só que você não vai tocar todas as vezes. É aí que você tem que prestar atenção. Porque se eu for tocar todas as vezes, vai ficar assim, ó. Ó. A mão tem que ficar assim. Baixo, cima. Baixo, cima. Só que você não vai tocar todas as vezes. Você vai contar. É aí que entra agora a parte rítmica. Aqui vai ser, ó. Baixo. Ó. Baixo. E a mão continua. Aí quando eu vou fazer cima, abaixei sem tocar. Cima. Baixo. Baixo. Aí eu vou repetir tudo. E você pode fazer com paleta. Estou sem paleta. Não precisa fazer com paleta. Vai ser a mesma coisa. Então tudo vai ficar assim, pessoal. E fica repetindo. O que que acontece aqui? Esse ritmo, você pode tocar ele mais lento. Mais tranquilo. Ou você pode tocar ele mais rápido. Vai de acordo com a música. Porque tem música é mais rápido. Tem música é mais devagar. Só que os movimentos que você vai fazer aqui, vai ser a mesma coisa. Vão ser seis vezes. E a mão não para. Porque como eu falei, se eu for fazer assim todas as vezes, ó. Ó. Vai tocar todas. Quando na verdade a mão tem que ficar assim, mas eu não vou tocar todas as vezes. Olha a diferença. Ó. Mas a mão continua em movimento. Né? Não faça assim, ó. Pegou jogada? Vai ficar igual um robô. Que negócio muito mecânico, né? Então faça dessa maneira. Agora eu vou mostrar para você com as músicas. E depois chama lá no WhatsApp. Para você receber a folhinha com seis ritmos aí. Mais usados no violão. E para você tocar as músicas. Então, a primeira música é aquela assim, ó. Mas como eu falei. Vai ser aí para você aplicar em outras músicas também, ó. Ó. Muito simples, ó. Aquilo voo assim, ó. Não repare na minha voz, porque eu não sou cantor. Aqui é só para estar ajudando, ó. Ó. Outra música também, tá? Para você tocar aquela assim, ó. Mesma pegada, ó. Muito tranquilo, pessoal. Ó, ó. Já mudou o tom aqui, ó. Ó. Mestre, eu preciso de ouvir lá. Ó. A mesma coisa. Voltar para lá menor. Aquele voo assim, ó. Aqui, como eu falei. Não importa os acordes que você vai fazer. Qual a música que você vai tocar. Que eu estou mostrando para você praticar. O foco aqui é a pegada aqui. É a batida. Então, ó. Mais um em lá menor, como eu falei com você, ó. 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 Para que entre o rei, Jesus, rei da glória. Apenas isso, pessoal, ó. E assim por diante. Você consegue tocar muita música. Aposto que você já conseguiu se lembrar de alguma música, só ouvindo esse ritmo aqui. Como eu falei, eu usei acorde aqui para você praticar, não importa. Você vai aplicar nas músicas e você já toca. E você vai ver que muita música que você toca com outro ritmo, você consegue tocar com esse e fica bom. Então, como eu falei, vai ter música que é mais rápido. Então, se eu fosse tocar mais rápido, ó. Ó. Mas são os mesmos movimentos, ó. Agora, mais devagar. Como eu falei, vai de acordo com a música. E chama no WhatsApp lá depois, ó. Se você quiser adquirir aí uma cópiazinha dessa folha. Muito simples, muito tranquilo aí. Que Deus abençoe a sua vida. Espero que você tenha gostado do vídeo. E até o próximo vídeo, pessoal. Tchau. Tchau.